Nós temos uma pergunta do patrão Alexandre Araldi, que ele pergunta se tu consegue explicar um pouco como é a gestão libertária. Como é que tu consegue levar isso para a porteira para dentro? Não tem conflito? Como é que tu faz a gestão libertária? A gestão libertária, basicamente, é o gestão 4.0 nasceu por causa disso. Então, quais são os elementos e ferramentas que as empresas mais valiosas do mundo se utilizam para poder se tornar as mais valiosas do mundo? A gestão 4.0 é sobre isso, que é o nosso curso, nossa imersão focadas em autos executivos e donos de pequenas, médias e grandes empresas. Só para o ouvinte ter uma ideia, nos últimos dois anos a gente formou mais de mil pessoas que conjuntamente empregam mais de 350 mil pessoas e faturam conjuntamente 800 bilhões de reais por ano. Então, tem bastante gente que já passou por esse nosso processo de treinamento e passa. Como que funciona a gestão libertária? Funciona em cima de um preceito, o backbone do libertarianismo. Qual que é o backbone do libertarianismo? Do objetivismo, para ser mais específico aqui, do objetivismo de Jane Rand? É que as pessoas são egoístas, então elas só fazem aquilo que de fato interessa para elas. Sabendo dessa verdade, as pessoas só fazem aquilo que de fato interessa para elas, eu tento criar, antes de criar processos, eu tento criar um conjunto de incentivos que linkados aos processos vão fazer com que a empresa rode no piloto automático. Exemplo prático aqui, tá? Quando você dá a ação da sua empresa, stock option, para um funcionário, você está fazendo gestão libertária. Por quê? Você está falando o seguinte, se essa empresa se der bem e a gente vender, você vai ganhar dinheiro também. Aí o cara, às vezes, que ia coçar um saco ali sexta-feira à tarde, ele fala assim, está doido, eu vou fazer esse negócio dar certo que eu vou ganhar dinheiro. Alinhamento de incentivos. Eu não acredito em regra. Eu sou libertário um pouco mais para frente, me considero anarco-capitalista, mas eu, cara, eu sei que isso é fantástico, o mundo de Bob, e puta, diferente dos comunas, dos socialistas, eu sei que eu estou viajando aqui. Não fala isso, a gente passa a semana toda falando isso para os nossos ouvintes. A gente tem 120 episódios aqui refutando o que você acabou de falar. A verdade é a seguinte, tipo assim, porra, o mundo ideal para o Tales, cara, acaba com polícia, acaba com o Estado, deixa... Mas, cara, de novo, eu sei que isso é uma ideologia, é um negócio que a gente nunca vai chegar, que é a grande desculpa dos caras que acreditam no comunismo. Ah, o comunismo nunca foi feito de verdade, por que nunca foi... Acho que eu poderia cair nesse mesmo ciclo, mas não, eu tenho noção da realidade, eu falo, beleza, esse é um negócio, assim, ideológico, que a gente nunca vai atingir, mas é um direcionamento moral, que é, cara, eu defendo vida, liberdade e propriedade, eu não quero que você invada a minha propriedade, se você invadir, eu quero poder te encher de tiro, e é isso, entendeu? É tão simples que eu adoro esse meu conjunto de defesas aqui. Por que eu estou falando isso, né? Que eu realmente acredito em uma gestão mais holocrática, né? Que vem de holocracia, que não tem um planejador central definindo o que tem que, de fato, ser feito. Então, o que eu faço nas minhas empresas é, eu pego gente boa pra caramba e sem falsa modéstia. Todos os meus C-levels são, tecnicamente, muito superiores a mim, não é pouco não, cara. São muito superiores a mim, tecnicamente. São todos engenheiros, todos bem formados, todos com puta background, né? Eu nem formado sou, então, não é falsa modéstia, é verdade, eles são todos muito superiores a mim, tecnicamente. Então, eu boto esses caras, eu falo assim, cara, eu tenho uma coisa que eu faço melhor com vocês, eu tenho capacidade de atração de gente boa, como vocês, e eu tenho uma capacidade de vislumbrar o próximo passo. Isso aí eu admito que realmente eu faço melhor do que a grande maioria das pessoas. Então, deixa eu te falar qual é o próximo passo e o porquê da minha tese. Bate na minha tese se a gente concordar, me fala que você precisa de recursos, que eu vou ser o papai, eu vou trazer os recursos que eu vou ser, vocês executam. É assim que é o meu acordo com a minha liderança. Isso funciona bem demais, porque eu não encho o saco de ninguém. A gente chega num consenso do que tem que ser feito, a galera tem a ação da companhia e todos os caras tocam o barco, porque a empresa é deles. O negócio gira automaticamente. Mas, pô, como é que isso funciona para um funcionário baixo? Vou falar de gente que não é nem meu funcionário, eu vou falar da minha manicure. Por que a minha manicure, se engulpa, quem não sabe, é um Uber do salão de beleza, você chama uma massagista, uma manicure, vai até na sua casa e presta isso, você paga um cartão de crédito. Por que essa mulher não chega na tua casa, não pega seu contato e depois contrata diretamente por você? É um caso de N fatores, mas principalmente cada gestão libertária. Então, por causa do alinhamento dos incentivos, o que eu fiz? Eu criei um algoritmo, foi por causa dele que eu fui premiado no MIT como um dos jogos mais inovadores do mundo lá, em 2017. Esse algoritmo faz com que essa mulher, se ela seguir o algoritmo, ela ganhe, em média, três vezes mais do que ela ganhava no salão. Por quê? Porque a gente faz uma otimização de rota, com base em trânsito, modal de transporte, previsão de pedido. Então, eu vou montar uma agenda para essa mulher, de modo que eu sei que ela vai ganhar mais dinheiro no final do dia. Então, o que acontece? Você acha que ela não tem também desintermedia, não? Ela tenta, só que ela percebe que ela ganha menos dinheiro no final do dia. Ela fala assim, pô, amanhã eu vou fazer a agenda sem Google, eu ganho mais. Aí, depois, ela faz uma continha básica, ele vai falar, rapaz, dá mais dinheiro, eu sigo esse Google, vou parar com esse negócio. Alinhamento de incentivos. Se ela ganhasse mais, pode ter certeza que ela me desintermediaria. Ela ganha mais, não desintermediando. Esse é o ponto um. Mas, mesmo assim, pode ter gente que é tão humilde, que tem tanta dificuldade de fazer conta e correlação binária, que ela pode não conseguir fazer essa conta, e aí, cara, desenhamento moral ali, ela pode ficar tentando me desintermediar. Nesse momento, a gente criou o Banco da Singur. Então, o Banco da Singur, basicamente, é um banco faltado para essas prestadoras de serviço, e que para ela ter uma conta corrente ali, que vai dar direito no que ela tenha crédito, conta corrente, cartão de débito, consiga pagar boleto, você insere essas mulheres que não são bancarizadas, sua grande maioria, insere elas com dignidade no mercado, com dignidade na sociedade brasileira, você dá uma conta para elas, ela precisa me trazer pelo menos 80% de recorrência. O que é recorrência? Da vez que ela atender alguém, a cada 10 vezes que ela atender alguém, 8 vezes a pessoa tem que pedir de novo a Singur. Para quem tem empresa de serviço, sabe disso. A empresa de serviço vive, basicamente, recorrência. Então, a minha North Star Metric, a minha meta que é mais importante desse negócio, da minha e qualquer empresa de serviço, é recorrência. As pessoas precisam voltar. Toda vez que elas voltam, elas compõem o meu LTV. Elas aumentam a quantidade de dinheiro que aquele cliente em específico, eu gastei um CAC, eu gastei um dinheiro para adquirir, elas aumentam aquela quantidade de dinheiro que aquele cliente me traz ao longo de sua vida. Por isso que chama Lifetime Value, ali no negócio. Então, o que drive a Lifetime Value, basicamente, é a NPS. NPS vem de qualidade, Promoter Score. Então, quanto mais qualidade tiver no atendimento, maior a sua chance de me indicar, ou seja, abaixar meu CAC, abaixar o custo de divulgação do meu negócio, custo de aquisição de outros clientes, e maior a sua chance de voltar. Então, eu resolvo todos os problemas do negócio. Eu abaixo meu CAC, se eu abaixar meu CAC, eu melhore a minha margem, eu aumento meu LTV porque eu te faço voltar, se eu aumentar meu LTV de novo, eu aumento minha receita, eu faço ficar mais tempo na minha plataforma. Então, eu resolvo todos os problemas do business. Se eu fizer uma regra que é, me traga recorrência, se você tiver recorrência, eu vou te dar acesso a contar. E aí eu falo assim, se você tiver mais de 90% de recorrência, aí eu te dou crédito. Então, você começa a criar uma série de regrinhas para poder drivar aquilo que são os principais KPIs do negócio. Ao invés de eu botar punição, falar, se você não tiver 70% de recorrência, eu te tiro da plataforma. Não acredito nisso. Mecanismo punitivo, por exemplo, muito claro, quando eu estou olhando para a rua aqui, estou pensando nisso. Pardal, esse é um negócio que multa lá. Aqui a gente chama de pardal, não sei como é que vocês chamam. Aqui também. Todo o Brasil acho que é pardal. Brasília aqui também é. Ah, então deve ser pardal mesmo. É radar de trânsito, sabe? Aquilo ali é um mecanismo punitivo. Mas ele não traz alinhamento de incentivo. Então, o que muita gente faz? Chega no pardal ali, freia, passa no pardal, acelera de novo, põe na máquina. Não é um negócio que funciona. Eu acho que a punição, a pessoa só cumpre até no limite de ser punida ou até que ela saiba que ela não vai ser descoberta ao estar descumprindo. Então, não faz sentido. Você tem que criar mecanismos de incentivos. A gestão libertária é sobre isso. Quais são os incentivos, os mecanismos de incentivos que você vai criar com base naqueles objetivos que são importantes para o seu negócio, tanto para a pessoa quanto para o negócio? Esse alinhamento é a base da gestão libertária. E aí O